Miguel, no início da semana podemos assistir ao eclipse total da Lua. Vemos agora os registros dos astrofotógrafos portugueses. Fica desde já aqui o meu elogio à comunidade de astrofotógrafos portugueses, que são cada vez mais, são cada vez melhores em termos da sua técnica. E eu lancei o desafio de enviarem fotografias. Olha, vamos começar pela primeira, de Miguel Claro, que é tirada da Mina de São Domingos, juntar-se cá e Alqueva. E depois vamos ver esta fotografia de Miguel Ventura. Eu vou dizendo, no fundo, os nomes das pessoas que nos mandaram. Miguel Claro, de Mina de São Domingos, de Alqueva. Miguel Ventura de Guimarães. Luís Miguel Santo, Alcácer do Sal. Pedro Ré, da zona de Santarém. Fernanda Castro, da praia de Cresmina. Isto é do Cabo Spichel, de Tiago Narciso. Temos da praia, depois de Ribeira do Cavalo de Sesimbra, uma fotografia de Enrico Silva. Fernando Dias, do Observatório do Astronómico de Coimbra. Paulo Almeida, Mania Grande. E terminamos com esta foto notável do Paulo Ferreira, tirada aqui perto, Monte Castro, em Gondomar. E, portanto, fica aqui o nosso elogio também a esta comunidade de astrofotógrafos portugueses. Miguel, obrigada. Até o próximo domingo. Voltamos já a seguir a um intervalo para a terceira hora do Bom Dia Portugal. E, portanto, é um intervalo para a terceira hora do Brasil. E, portanto, é um intervalo para a terceira hora do Brasil. E, portanto, é um intervalo para a terceira hora do Brasil.